O que é que tu tá fazendo aí? Não faz, é por cima de mim. Tá fazendo macumba? Então tá machucado? Que? Tá machucado aí, rapaz? Que que é isso aí? É duas boas de doce. Credo! Eu achei que era macumba. Mas isso aí não é macumba? Não é, ó. Eu tô no meio da carne seca. Ô, mano. Não quer levar. Um pouquinho pra ti. Você tá tomando banho de sol aí? Ô, mano. Que? Você não quer levar mesmo? Não, não. Obrigado, cara. Oi, recém almocei, cara. Se eu não tivesse almoçado até pegar. Eu tô falando sério, cara. Ô, mas esse cheiro de incenso aí tá bom, né, cara? Aqui, ó. Esse é um banquete. Aqui, ó. Aqui, ó. Fazendo tudo.